Na tela principal do jogo, é possível modificar suas informações de perfil e seus decks. Para modificar suas informações de perfil, clique em Modify Profile no canto superior direito da tela. Aqui você pode modificar seu apelido e sua senha, digitando a senha antiga neste campo e a senha nova nesses dois campos. Nessa caixa de seleção, é possível selecionar o deck que deseja usar para o jogo em si. Ao clicar em Modify, uma tela de adição de deck abre e é possível adicionar e remover cartas no deck atual. Para remover cartas, clique na carta desejada e clique na seta para a esquerda. E para adicionar cartas, clique na carta desejada e clique na seta para a direita. Para salvar o deck, apenas clique em Save quando houver 30 cartas no deck. Aqui também é possível criar e detetar decks já existentes. Ou seja, às vezes, 96